Então meus amores, tudo bem com vocês? Vim mostrar aqui o cantinho dos perfumes Mostrar não, né gente? Dividir com vocês o meu cantinho de perfumes Tem dois lugares aqui que eu e meu esposo guardamos perfumes E eu vou estar compartilhando com vocês Eu dei uma arrumaçãozinha ontem, ficou arrumadinha Troquei o paninho que estava precisando trocar Esse paninho que eu faço de crochê, né? Que ficam a graça, né meus amores? Eu amo fazer crochê, eu estou fazendo muitos Então trocar de vez em quando, né gente? Para poder lavar e organizar Que a gente no dia a dia pode fazer alguma baguncinha Então assim, trocando sempre o paninho a gente está organizando Então vamos lá Aqui gente, é um potinho que a minha filha coloca Os prendedores que ela usa mais no dia a dia de cabelo Né? Presilinhas e tal Aqui Aqui é a faixa dela Que ela deixa a mão aqui Quando ela vai lavar o rosto Né? Fica a mão A faixinha que eu comprei para ela fazer skin care Aqui gente, tem umas bijuzinhas Claro que ela usa as minhas também Mas tem umas bijuzinhas que ela também usa mais no dia a dia Aqui é o cantinho da filha Que a gente compartilha Aqui é o nível creme, gente Que a cabela usando mais do que eu A latinha estava cheia e agora já está vazia quase Quem mandou ter filha mulher, né gente? Olha aí, ó A latinha estava cheia Eu quase não usava, usava mais assim no joelho, cotovelo Às vezes botava um pouquinho na hidratação do cabelo, né gente? Que é ótimo E filha já está detonando com creme, né gente? Olha só O que é ter uma filha mulher, né? Já tem que estar Né? Os gastos são imensos quando a gente tem uma filha mulher Mas enfim, vambora Aqui, ó Tem esse sabonete demaquilante aqui Que eu deixo para ela também Para ela colocar No potinho dela Que inclusive é esse aqui O potinho dela é de skin care Ela faz a espuma dela de Limpeza facial, né? Que eu dei para ela esse kitzinho De espuma, né? De porta espuma e Lacinho para o cabelo, né? Faixinha para o cabelo Para limpar o rosto Aí ela prende o cabelo, né? Para não molhar o cabelo E usa o potinho Ela dilui sabonete, né gente? Eu deixo isso aqui para ela ir diluindo Esse aqui, além de ser Para tirar a maquiagem Também serve para Limpeza normal, tá gente? Porque ele tem pH neutro E é dermatologicamente testado É livre de óleo Sem sal E tem statia aloe vera Eu adoro esse produto, gente Adoro Aí ela dilui aqui, ó No frasquinho dela E vai fazendo a espuminha dela De limpeza facial Aqui, gente Tem um potinho Que eu não sei o que ela guarda aqui Ah, já lembrei Tônico facial, tá? Esse tônico aqui, ó Que ela guarda ali perto Do computador dela Que tem aminoácidos Depantenol e aloe vera Ela dilui ali Não sei se ela usa puro Ou se ela dilui ali também Mas ela tem isso aqui Que é o tônico, né? Primeiro ela faz a limpeza Depois ela usa o tônico Isso aqui é um spray com água Que ela às vezes Quer amedificar o cabelo Para fazer finalização, né? Fazer cachos, enfim E agora vamos, né? Para a parte que mais eu gosto Que são os perfumes Mas antes disso Vou mostrar as pentes de escova, né? Que eu deixo aqui Não são todos que tem São os que mais uso E tem outros no banheiro Quanto dia eu faço a parte do banheiro Aqui tem Pente, escova raquete Pente largo Pente fino Essas coisas, né, gente? Pente colorido Escova colorida Que eu não posso ver Isso na rua Que eu compro Eu vou acumulando, né, gente? Isso aqui tem até glitter, ó Eu amo, gente Isso aqui, esse negócio Escova de pente Aí é tanto que Eu botei até num pote de sorvete, ó Porque eu colocava numa gaveta Aqui a gaveta não estava mais nem fechando Porque era tanta coisa dentro da gaveta E da pente e tudo E eu esquecia de usar, né? Porque ficava Prendendo até a gaveta de fechar Mas enfim Aí eu arrumei isso Aqui, gente Tem uma coluninha Que depois eu vou mostrar pra vocês A caixa que está ali no outro lado Tá? Eu vou falar Lembra daquele spray Que eu mostrei pra vocês? Então Tem uma coluninha Tem até uma de reposição Tá? Já vou mostrar pra vocês qual é Daqui a pouco, né? Quando eu for pro outro lado ali Dos perfumes Aqui, gente Tem o Old Mystery Da Lugol Que lembra Aquele perfume dos anos 80, gente? Quem não lembra, né? Quem tem mais de 40 anos Sabe o que eu estou falando É o Wild Musk Da Coty Que saiu de linha, né, gente? Saiu de fabricação E o pote era igualzinho a esse, né? O vidrinho Ele vem com 5ml E ele é de musk, né? Só que agora é sintético Antigamente era feito Com extrato de testículos De gatos selvagens, né? Que o extrato era extraído dali O musk E aí Parou, né? Foi proibido O misca selvagem, né? Esse aqui é um sintético Sintetizado em laboratório Eu amo esse perfume Ele é um perfume forte, né? Claro que esse aqui Não dura mais Como dos anos 80 Mas eu ainda gosto Falando em anos 80 Temos o Tabu Sim, gente Eu não vivo sem Tabu O meu já está pela metade Ela já está indicando Que precisa comprar outro Tabu, gente É um troço Que eu não fico sem Eu chamo de meu cheiro Eu posso usar o perfume Que for Que eu não deixe usar o Tabu Eu sou muito É... Anos 80 mesmo, né, gente? Eu sou muito Nostálgica Palavra certa Falando em nostalgia Eu tenho esse daqui, gente Que eu vou mostrar pra vocês também Que eu tenho pra reposição Que ele é um... Aqui, esse aqui ainda está a metade já, ó Esse aqui é um contratipo Do... Abicinto Da água de cheiro Quem também nunca viu o abicinto Da água de cheiro, né? Quem tem mais de 40 anos Sabe o que eu estou dizendo É maravilhoso Esse é bem... Uma cópia bem fiel dele E eu comprei baratinho Na Shopee, gente Esse aqui, ó Meu pai trouxe pra mim Esse Body Splash aqui, gente Tem anos e anos A minha filha era pequena Eu tinha dois O outro acabou E ficou esse daqui, ó Esse aqui, lembra... Lembra... Essa aqui, lembra Esse aqui, gente Lembra o Pink Sugar Lembra aquele perfume Pink Sugar? É igualzinho É um doce Sem ser enjoativo Eu amo isso aqui E ele tem 207ml E eu uso isso aqui Poupando Porque eu amo isso daqui O meu pai foi pros Estados Unidos E ele trouxe pra mim E eu amo muito esse perfume Porque pra mim é um perfume, tá, gente? Ele dura como um perfume Na pele Tá? Ele tem esse spray aqui, ó Dura muito na pele E ele tem um cheiro fantástico Tá? Ele é um doce sem enjoar Ele é aquele doce tipo açúcar mesmo Aí tem esse daqui, gente Que é o Is Inteligente E sedutor Depois eu vou fazer a resenha deles pra vocês Tá? Que é da Embeleze Maravilhoso Eu e meu esposo compramos Essa linha aqui da Embeleze E amamos, ó Tem esse aqui que é o Bionic Também é da Embeleze Olha que lindo, gente A embalagem desse Eu amo esse aqui Ele é muito bom Muito perfumado Muito cheiroso mesmo Eu coloquei até no potinho No potinho, né? Sprayzinho que eu comprei na Shopee De bolsa Eu coloquei dele Tem esse aqui, gente Que é o Poderosa Rouge E também é da Embeleze Fantástico também Maravilhoso Vou fazer pra vocês A resenha deles Agora deixa eu tirar esse daqui Pra eu poder mostrar os outros Compartilhar Tem esse aqui, gente É tudo contratipo Tá vendo? Esses outros que eu vou mostrar agora Esse aqui é o contratipo Do Lavias Belly Maravilhoso, né, gente? Esse aqui é do One Million Paco Rabanne Masculino Tá? Esse aqui eu dei de presente Pro meu esposo Tem esse aqui, ó Que eu comprei pra mim Que é o Low Low Da Cacharel Maravilhoso Super fiéis Esses contratipos Tá, gente? Eu compro na Shopee Tem esse aqui Que é o Tabis Tá, gente? É um contratipo Da Tabu Só que ele é diferente Do Tabu Ele tem mais notas Tá? Ele tem bem mais notas Do que o Tabu tradicional Aquele que eu mostrei Pra vocês aqui Né? Esse aqui é o Tabu tradicional E aquele ali é o Tabis Gente, se vocês tiverem Se tiver, gente Eu vou até comprar mais Também depois Se tiver ainda na Shopee Se eu achar Eu comprei pra experimentar Eu amei esse perfume Muito cheiroso Muito gostoso Duradouro Tem esse aqui, gente Que é Que que é isso, né, gente? Tradicionalismo Puro, né? Que é o Chanel Número 5 Maravilhoso, né, gente? É um cheiro atalcado Maravilhoso Essa época Agora tá mais friozinho Eu amo Tem esse aqui, gente? Que eu dei pro meu esposo Que é Tchuchu Vip Man Tá? A embalagem dele é até bonitinha demais Ó Da Carolina Herrera Agora eu vou arrumando, né, gente? Senão ninguém merece Depois Vou mostrando pra vocês E vou arrumando Depois ninguém aguenta, né? A bagunça que A gente acaba fazendo Vamos lá É, a gente arrumou Vamos manter, né, gente? Arrumei Vamos manter Agora Tem esse aqui Que é o Azarro, gente Que é masculino Mas eu comprei pra mim Apesar de que a gente usa aqui Eu e minha esposa Compartilhamos tudo, né? Minha filha também usa Esse aqui é a cópia do Azarro, ó Masculino Eu amo Tem esse aqui, gente Que é o Couros Tá? Cópia do Couros Também tá acabando Eu amo Tem esse aqui Que é a cópia do Scandal Da John Paul Lá de Glautier, né? Maravilhoso também Muito bom E o dodo Dá pra notar, né? O meu cachorro tá latindo Lá fora, gente A janela aqui desse quarto Dá lá pra fora Mas enfim É... Deu pra notar Que eu adoro Um contratipo, né? Meus amores Vamos lá Continuando aqui Meus amores Aqui Tem o potinho de algodão Que eu coloco, né? Aqui Alguns protetores solares E bronzeador Aqui tem A cetona Aquela cetona Que eu falei pra vocês Compre de litrão De litrão não De meio litro, né? Pós sol Da Avon Aqueles sprays Pra pessoa Quando se machuca Né, gente? De massageol Alguns protetores solares É aquele off, né? De loção de mosquito Alguns protetores solares Aqui Do meu esposo Que a gente usa Quando... A gente leva Quando vai à praia Parque Essas coisas, né? Ah, aqui tem um bichinho De natal Né, gente? Ele acende A cabecinha dele Tá meio troncha Mas ele ainda funciona Aqui tem o gel Todion Da gelatina, né? Que eu dei pra minha filha Ela usa aberto isso aqui Pra fazer cacho Definir cacho, né? Tá até acabando Depois tem que comprar Mais pra ela Aqui tem aquele Amorecedor de cutículas Que eu tava fazendo A unha Mostrei pra vocês ontem Que eu uso muito, né? A santinha Mais santinha Que nós trouxemos De aparecida Quando nós formos lá Aqui, gente Tem o perfume Do meu esposo Malbec, ó Tá no finzinho Tem alguns, gente Que estavam bem no finzinho Eu coloquei num saco Pra poder usar Aqui tem um shampoo Cabelo e barba Do meu esposo Aqui tem o Prada Ó Que tá no finzinho Também é dele Aqui tem um Traduções Gold Da Rinode Também é dele Tem esse coffee Aqui, ó Coffee Man Seduction Do Boticário Também é dele Porque eu digo Que é dele, gente Ele já tinha esses perfumes Quando eu conheci ele Tá? Tem anos Que ele tem esses perfumes Então é dele Porque não compramos Quando estávamos juntos Já era Né? Já tinha eles É Esse tal Comprou o Torejol Gente, é muito bom Comprei lá na Shopping Da Multidão Tá? Ele é muito bom mesmo Maravilhoso É um odissético Maravilhoso Tá? Se vocês acharem Esse Max Protection Aqui, ó Muito bom mesmo Pra colocar no Tênis Essas coisas, né? Aqui, gente Tem um álcool gel Que a gente sempre Deixa aqui Aqui tem um Que perfume é esse, gente? Que eu não me lembro Não tem nome Eu não sei Que perfume é esse, gente Não tem nome Aí tem esse Traduções Gold Aqui, ó Da Rinodê Tem esse aqui Que eu dei pra ele De presente, gente Que é um contratipo Da... Daquele Gente, esqueci o nome agora Me deu um branco agora Mas acho que é da Ferrari Acho que é um da Ferrari Ele é muito bom Esse perfume aqui, gente Tem na Shopping também, ó Mas eu não comprei Na Shopping Eita, quase fazendo besteira Aqui, gente Peraí Eu não comprei ele na Shopping Eu comprei numa loja física Pra ele Muito bom esse perfume, gente É o de toalete, tá? Ele é muito cheiroso Esse perfume Ele imita um polo Acho que é polo Ai, gente Agora eu me dei um branco Se isso é Ferrari Ou é um polo Acho que é o polo esporte Acho que é polo Ai, gente Me dei um branco Agora é total Mas Eu acho que é Aqui tem um cristal Da Avon Aquela loção tradicional, né, gente Que ele também já tem Há muito tempo aqui, ó Charisma Isso aqui é muito bom, né A gente dá até pena De usar de tão bom Que é isso aqui Isso aí é cheiro De anos 80 puro, né Tem um tônico aqui, gente Da Avon Forte Que tá até passado da validade Mas já tem anos Que ele tem isso aqui Eu acho linda a embalagem Até um enfeite, gente Mais oitentista é impossível Tem esse desodorante aqui Da Frio Do Boticário Dele Tem essa colônia aqui Todo dia Da Natura De framboesa E pimenta rosa 200ml É muito cheiroso isso aqui Maravilhoso isso aqui Gente, lembra que eu tinha Um frasco ali Que eu falei pra vocês Que era de uma colônia Então, era dessa colônia Aqui, dessa marca aqui Também é muito anos 80 Isso aqui, gente Suíça Feme Ele vem com 115ml Aqui ele tá quase acabando Quando acabar Tem que encher com esse daqui Desde 1950 Gente, é muito antigo isso aqui Mais oitentista Impossível Muito bom Bom, meus amores É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau